O aceno foi tímido, mas por dentro o coração vibrava por voltar para casa A história do Edgar é a mesma de muitos brasileiros hospitalizados por covid-19 Sou renal crônico há dois anos Certamente eu sabia que se contraísse o vírus eu estaria numa situação bastante complicada Isso foi muito alertado, mas foi inevitável A falta de aro levou para os cuidados médicos Precisou de ajuda de aparelhos para sobreviver Eu fiquei praticamente no coma, que eu não guardo nenhuma memória disso Eu tirei os tubos no dia 23 e quando foi dia 29 saí da UTI A saída do hospital tem que ser um fato registrado Quem se lembra da trajetória da Josefa que superou os 15 dias de internação por coronavírus Grávida de 7 meses Hoje ao lado da filha a recuperação tem outro sentido Deus nos presenteou com a maravilha, com sua saúde e nasceu perfeita, sem sequelas Já somos um país de mais de 7 milhões e meio de recuperados Pessoas que sofreram no isolamento de casa ou que lutaram pela vida nas salas de hospitais E na trajetória de quem teve a saúde restaurada em tempos tão desafiadores até para a medicina Dois fatores se tornaram fundamentais O apoio dos entes queridos e a espiritualidade A família completa já diz tudo Mas a filha mais velha faz questão de lembrar a força que deu a mãe Agradeço a Deus pela vida da minha mãe e da minha irmã Porque sem ela eu não conseguiria viver até hoje A presença dessas pessoas ajuda a afastar os sentimentos de ansiedade, medo e solidão causados pelo próprio distanciamento A tecnologia que tanto colaborou para encurtar as distâncias neste tempo tem sua parcela de contribuição nesses casos Esses dias mesmo eu lia o depoimento de um idoso que ficou internado E ele dizia que o que auxiliou nesse período difícil de internação Foi ter o celular para fazer a chamada de vídeo com a família ao lado e a bíblia do outro A bíblia e outros símbolos religiosos são auxílio espiritual no processo de recuperação A fé ajuda a manter viva a esperança É uma virtude que nos faz esperar por algo melhor Foi assim que Edgar e Josefa fizeram para voltar para casa O corpo reagiu ao vírus O coração nunca duvidou Sem Deus nós não somos nada Rezem, orem, peçam muito a Deus E Deus ouvirá O coração nunca duvidou O coração nunca duvidou O coração nunca duvidou O coração nunca duvidou